E lembre que o único amigo do homem é sombra de sua psicose Mulheres, muchachos, crianças, idosos, ninguém pra aturar sua neurose Se o mundo fosse diferente não tinha o porquê de você tá na forca É o fluxo de águas passadas que ensina o malandro a pula da barca Eu não sonhava em ser um rapper de primeira que aceita tudo calado sabendo que tá no erro Quando o pivete imaginava um palco aberto com papel de herói num prólogo sem vai e julgamento A gana que te mata é a mesma que te salva Aprendi cedo a conciliar meu ódio e desespero Cê tá cansado de viver uma vida merda mas quando pinto oportuna se nega a pagar o preço Não nasci pra fazer parte do cenário mainstream O que tu chama de salsa e pra mim é babaquice E mesmo que eles digam não enxerga feeling Eu sei que o ego é o novo câncer dessa geração Cegueira que corrompe até um padre na missa Quando vê o bolo de nota quebram-se as promessas Sou batuqueiro até o final dessa canção Essa canção é minha vivência eterna, fica a minha reza Me resta viver sozinho, bem longe de qualquer cuzão Se julgam sua forma de ser, mete o pé que no fim vão te deixar na mão Me resta fazer meu caminho, sem focar na repercussão Tão leve entre quatro paredes com minha companhia e um cigarro na mão É complicado, eu sei, 24 horas de dedicação pra ouvir que cê não é ninguém Mas pensa pelo lado positivo, cada merda que cê escuta vira história pra contar E eles acham que tá 100% boa nesse flagra que tem pira acumulada E quando explode, sai de perto, sou capaz de fazer coisas negativas quase irreversíveis E sabe qualquer dia no plano perfeito a gente pensa em ficar livre pra deixar rolar Não quero que tu pense que eu não sei de tudo que fizemos nesse terreno infernal A vego nessa rede programada pra fazer psicopata foder o internauta Se matei a ambição fiquei de cara porque depois que acordei seu cheiro me fez falta Tudo que eu queria era ser roteirista de uma peça vintage num teatro de rua Sei que sou pirado e perco dias planejando a militância nessa tolerância crua Solicito um raio de 300 metros de distância de qualquer grupo de búrcia E ao meu pai de santo um trabalho de eixo pra me ver livre desses olhos gordo fié da puta Me resta viver sozinho, bem longe de qualquer cuzão Se julgam sua forma de ser, mete o pé que no fim vão te deixar na mão Me resta fazer meu caminho, sem focar na repercussão Tão leve entre quatro paredes com minha companhia e um cigarro na mão Relembre que o único amigo do homem é a sombra de sua psicose Mulheres, muchachos, crianças, idosos, ninguém vai aturar sua neurose Se o mundo fosse diferente não tinha o porquê de você tá na forca É o fluxo de águas passadas que ensina o malandro a pular da barca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.